O carrinho tem que ser um pouquinho mais rápido, ficou um pouco conflituoso. Eu acho que a 9 e meia é mais legal. Então vamos lá, tá tudo pronto? Atenção, silêncio por favor. Ação! O ponto de partida inicial do roteiro foi uma bolsa que eu ganhei da Fundação Vita e que eu tinha proposto uma pesquisa sobre o pensamento científico e por outro lado um contraponto à emoção. Nessa pesquisa eu elenquei duas estéticas, dois universos. O universo da sinuca que é um universo absolutamente controlado. Então surge um personagem que é um cara que tem a sensação de que ele controla e repete exaustivamente os mesmos gestos e ele traz isso para a vida. E no caso, trazer para a vida é ele perde uma mulher e ele tenta repetir depois contra a mulher coisas que ele viveu com a primeira. E o trânsito é também um exemplo clássico de livros de caos. Um carro quebrado pode causar um grande engarfamento ou pode não causar nada. Tem um personagem que estuda isso e que é um controlador de trânsito e ele tem o desejo de controlar a cidade, controlar o caótico que não pode ser controlado. Até que ele recebe um dia a visita da filha dele, que ele não tem contato, a mãe ex-mulher dele morreu e essa jovem filha entra na vida dele, no apartamento dele e ele que tem essa vida toda controlada é forçado a rever esse desejo de controle. Não por acaso eu decidi fazer essa entrevista nesse local, com São Paulo de fundo, porque esta é também uma importante personagem do filme. São Paulo é uma cidade muito difícil de filmar. Eu sou carioca, o Rio de Janeiro é uma cidade que é fácil você entender a poética e se encantar. São Paulo é um pouco mais difícil você enxergar a beleza da cidade. Ela está mais escondida, ela tem uma procura de ângulos, de locais, de luzes, de uma forma de ver. A gente fotografou muito a cidade, pesquisou muito a locação, porque eu queria que a cidade fosse muito presente. Estamos tentando dar uma valorização nas sombras, nas áreas escuras, nas áreas sombrias da cidade, de transformar a vida cotidiana como se fosse um monumento, como se fosse escultura. Como o exterior é quase sem cor, o interior tem muita cor, tem muita mistura de cor. A gente está filmando em Super 16 e vamos fazer uma finalização eletrônica e passar para 35. Produzido pela O2 Filmes, o primeiro longa-metragem do cineasta Filipe Barsinski tem dois atores experientes como protagonistas. Para o jogador de sinuca, o Pedro, a gente chamou o Rodrigo Santoro, que é um ator que tem uma coisa obsessiva muito forte do jeito que ele trabalha e ele tem um pouco a qualidade que tem o personagem, essa coisa da repetição, do estudo. E isso ele trouxe para o personagem. Para o Enio, a gente chamou o Leonardo Medeiros, que era um dos atores que eu tinha sempre em mente. Eu queria um cara que com pouca coisa demonstrasse muita pulsação interna, mas sem muita exterioridade. E o Léo tem esse equilíbrio super bem. O Enio Freitas, ele é um típico cidadão urbanóide paulistano que construiu a vida toda dele em cima da ilusão de que ele tem a vida sob controle. O Enio, ele tem umas manias, né? E uma das manias dele é ficar observando as pessoas que fizeram parte do passado dele, pelas câmeras. Ele cuida dessas pessoas de uma certa maneira, né? Letícia Sabatella, Branca Messina e Rita Batata também integram o elenco principal desse filme, que ainda traz Cássia Kiss em uma participação especial. O elenco inteiro do filme deve ter por volta de umas 30, 40 pessoas, sem contar os figurantes. Figurante mesmo, ao longo de todo o filme, a gente teve em torno de uns 700. 700 pessoas, sem contar os carros figurantes, que foram por volta de uns 200. A gente tem muita externa, com carros, com muita figuração, e ao mesmo tempo tem coisas mais detalhistas, como é o caso da CET, que envolve vídeo, que envolve computadores, gráficos, mapas, e no meio de tudo isso tem os atores. Então é um filme que teve um pouco de tudo. Rodado no final do primeiro semestre de 2006, não por acaso, teve três cenários construídos em um galpão localizado no tradicional bairro da Moca. Aqui a gente construiu a Marcenaria Sinuca, o apartamento de Pedro e o cenário da CET. No mesmo galpão a gente conseguiu espaços com características tão diversas quanto a gente queria. Então a parte do Pedro é um pedaço mais antigo do galpão, e a parte da CET é uma parte mais moderna, mais com cara de escritório e tal. Com um orçamento que ultrapassa 5 milhões de reais, não por acaso chega em breve às salas de cinema, através de uma parceria da O2 Filmes com a Fox Filme do Brasil e a Globo Filmes.